Cadê a filagem? Aê! Arrasta o pé! Bora! Amanhã vai ter jeito que o joelho me chame, viu? Mas eu acredito que não vai levar uma barracão, amanhã! Vai estar o cara arrepentado do joelho! Arrasta, velho! Canteira e maçã! É isso aí, Mareia! Epa! Agora! Rodando aí! Rodando! Rodando aí! Aê! Aê! Rodando! Roda pro lado, roda e roda pro outro! Epa! Aê! 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 Aê!